Música A bola, aí depois caiu Aí o Jefferson Feijão domina Evita a saída, o cruzamento é perigoso Apareceu o Jonathan lá em cima Para cortar parcialmente Daniel, mais um cruzamento, mancha Ele tem o Feijão aqui na direita Já faz o cruzamento lá para a área E aí já vem o time dele Com o Jefferson Feijão, tem bom visual Para o levantamento, o escorou Daniel Costa faz o cruzamento Meu domínio, Felipe Signe Ajeita Para a chegada ali do Jefferson Feijão Ele descola o cruzamento, a bola vem pelo alto O Paulão consertou tudo O Jansani meteu lá na frente Conseguiu encontrar o Jefferson Feijão Ele domina Faz o cruzamento para a área Já tem dois jogadores chegando Cabo Barão E aí Faz o cruzamento para a área E aí 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 Tchau, tchau. E aí Passou com ele o Feijão, domina, girou, cruzamento. O Sérgio Guedes está tentando arrumar a casinha aí. É o 15 que vai chegando com o Jefferson Feijão aqui pelo setor direito. Faz o cruzamento. Caio Mancha, dobrada rapidinho, lá na direita. O Jefferson Feijão não conseguiu o domínio na primeira ou na segunda, sim. Cruzou o jogo de corpo. Aí o Felipe Cidney. Outra vez o Jefferson Feijão. Faz o levantamento. Ela chega com o Cadu Baroni. Ali o Jefferson Feijão engatou uma quinta lá na direita. Faz o cruzamento na área. Faz a bola chegar. Aí o Felipe Cidney. Abrindo com o Robertinho. Toque de calcanhar. Jefferson Feijão consegue o cruzamento, mas a bola desviou. Ele faz o cruzamento. Muda tudo aqui na direita do Daniel Costa. A chegada do Feijão. ...de opinião. Ia se apresentar por aqui até agora. Olha o Feijão. Faz o glibre. Vai chegando na área. Recua a bola. Para? Para quem? Sonhando com uma virada ainda no primeiro tempo. Aí o Guilherme protege. Foi esperto o Jefferson Feijão. Manda pra... Música 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 Dominou e tocou lindo o lance do Cirne. É para o Jefferson Feijão. Na velocidade. Se atirou o Heine como deu. É o Conrado. É. E dava pra ver que o Cadu tava meio com medo, né? De ir na bola. Que a impressão que ele chega... Falta não. Bola lançada aqui e chega... Aqui do lado direito. Para o Jefferson Feijão. Corre uma barbaridade o Jefferson Feijão. A soldarinha ao Costa livre. Faz o passe um pouco atrás. Aí chegou o Davi. Bota na frente o Davi. Jussani. Ombro a ombro. Ombro a ombro jogada legal. Aí vem o Jefferson Feijão. Vamos junto dele. Meia lua do Jefferson Feijão. Levantando a galera. Outro drible. Agora tirou mal. Põe ao chão o jogador do Juventude. Segue o jogo. Bate, rebate. O Jefferson Feijão. Chega à frente. Tenta ganhar na corrida. Adianta mais uma vez. Para na poça d'água. Enfia a bola pro Caio Mancha. O desafio é dominar bem. Conseguiu. Dominou. Deixou redondinha. Aí pro Jefferson Feijão. Passe no meio. Deixou redondinha. 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 Perdeu a passada, a Juventude recuperou, tentativa de enfiada aqui nas costas, vai chegar o John Lennon, mas a bola já está sob domínio de Jefferson Feijão. Passe longo, interceptado, apareceu bem o Jefferson Feijão, tentou toque na frente. Toma e bola enfiada, chega ali o Bruno Alves, dominou o John Lennon, na rapidez, na vitalidade do Jefferson Feijão. Passou pelo lado direito, o Jefferson Feijão cruzou, a bola passou por todo mundo, o Daniel Costa foi lá na esquerda recuperar, mas só joga aqui pela direita. Tirou de cabeça lá o Jefferson Feijão. Olha que belo passe, chega o Jefferson Feijão na marcação, pedalou, tentou investir o Guilherme. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri